A adoção é um tema amplo. Os futuros pais muitas vezes se veem envolvidos por dúvidas, por medos, mas, sobretudo, a adoção é um tema que envolve muito amor. A Lu e o Ignas têm amor em dobro, pois adotaram duas meninas lindas, conhecidas carinhosamente como as Amorinhas. E hoje, nós viemos conhecer esta família. Eu sempre sonhei em adotar, eu sempre disse que ia adotar a vida toda, já planejava os bios e os adotivos, né? Depois que os filhos biológicos estavam grandes, eu meio que esqueci essa ideia. Foi o Ignas que começou, não, vamos, tal. E aí, um dia, minha filha mais velha, ela falou, nossa, mãe, você é tão boa mãe, tem tanta criança precisando de mãe, né? Por que você não adota? Eu lembrei do sonho, mas, mesmo assim, eu não acreditava muito, não, que ia dar certo. Então, foi o Ignas que foi levar a documentação no fórum, foi ele que foi pedir informação, ele fez tudo. Aí, você tem entrevista com assistente social, com psicóloga, tem um curso preparatório, né? E depois de tudo isso, é que você entra no Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA. Então, no nosso caso, foram dez meses. E como as nossas filhas vieram por busca ativa, né? Que é quando são aquelas crianças que não estão dentro do perfil da maioria. No mesmo dia em que a gente foi habilitado, a gente foi buscar as meninas. Então, nós não ficamos na fila, que é o pavor das pessoas é a fila. Foi até engraçado, porque quando eu procurei assistente social do município de Buenobrandão, né? Que nós morávamos lá, ela entregou pra gente uma ficha, um papelzinho, no qual nós precisávamos especificar qual seria o nosso perfil, né? Dos nossos futuros filhos. E aí, a gente poderia escolher a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, idade, estado, né? Até onde nós poderíamos viajar pra buscá-los. Foi muito difícil preencher esse papel. A gente se sentiu até um pouco mal, porque como que a gente vai escolher esses detalhes? Um filho biológico, a gente não escolhe tantos detalhes. É o que o universo encaminhar pra gente. E ao longo do processo, né? Do estudo social, das conversas com assistente social, nós optamos por abrir o perfil. Então, nós não colocamos restrição nenhuma. Foi por isso que pra gente foi bem rápido. Mas o que muita gente se pergunta é, como deve ser o momento pós-adoção, quando a criança já faz parte da família? O pós-adoção, ele é muito difícil. É encantador, porque você tá com duas crianças em casa, no nosso caso, né? Lindo, maravilhoso. Mas são duas crianças totalmente desconhecidas, né? Quando você tem um bebê, nasce da barriga um bebê, você tem todo aquele tempo, você vai conhecendo. E nós não, né? Duas crianças com uma doença que a gente não conhecia profundamente, a gente conhecia na teoria, mas na prática era diferente. Então, cada vez que elas tossiam, eu começava a chorar. Demora pra gente também se habituar a tudo isso. Pra elas também, porque elas estavam no abrigo há um ano. Então, a referência de família eram as tias do abrigo. Só a partir de um ano é que elas tiveram essa segurança de que podiam ir em qualquer lugar, porque tinha mãe e pai pra proteger. E isso é uma coisa muito complicada na adoção, porque existe muita devolução de criança. As pessoas não entendem que existe um tempo, que esse tempo precisa ser dado pras crianças. Os principais medos em relação ao pós-adoção, principalmente foram os motivos de saúde, né? Pela condição de saúde delas no momento. E o medo natural, acho que de qualquer casal, quando vai ter filho. A questão estrutural, né? Questões financeiras. Sermos bons pais, essa acho que é a principal preocupação de todo casal. E no caso delas, elas não estavam destituídas, né? Elas já estavam correndo o processo pra que os pais perdessem o pátrio e o poder. Fica aquele medo, né? E se algo der errado? Quem tem interesse em adotar, pode encontrar respostas em diversos lugares. Nas redes sociais, em grupos de apoio, no fórum de cada cidade ou em associações, como a AMAR. Basicamente, é uma entidade que presta dois serviços na área de assistência social. Que é a alta complexidade, que é esse serviço de acolhimento. E o serviço de fortalecimento de vínculos, que é a proteção social básica que a gente realiza aqui na sede da entidade. A gente pede que os interessados compareçam ao setor técnico do fórum. Que fica na rua 7 de setembro, porque lá tem uma equipe que faz uma pré-avaliação também e direciona pra entidade. Adotar é maravilhoso. Pra as pessoas, em geral, uma coisa que eu gostaria muito de falar é que as pessoas aprendessem a ver as crianças adotivas como filho. Porque quando nasce um bebê, as pessoas se parabenizam, as pessoas acham lindo. Quando você adota, as pessoas chegam pra você assim, nossa, que lindo gesto que você fez. E adoção não é caridade, entendeu? Você adota porque você quer ser mãe. E pra você ser mãe não importa como o seu filho chegou. Dizem que a adoção é um ato de doação. Doação de tudo que se tem de melhor. Doação de um amor tão puro por um filho que não nasceu da sua barriga, mas do seu coração. O nosso respeito e admiração a todos os pais e mães, independente de como se tornaram. Dá um beijinho. Doação de tudo que se tornaram. Doação de tudo que se tornaram. Tchau, tchau.